Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje eu vim trazer um vlog do meu dia de Páscoa com vocês, né? E com o Matheusinho, que vocês sempre me pedem pra me trazer ele aqui. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô num estilo bem alternativo, hoje nós vamos assistir, vai fazer uma sessão assim só de filme de terror, estamos esperando um casal ali no nosso. E agora nós estamos saindo porque a gente vai lá no supermercado comprar o quê? Um bom vinho. E o meu estilo de hoje é esse, tá? Uma coisa bem mess, mais uma vez, maquiagem, unha borrada, porque eu tô adorando essa vibe. E eu tô com esse estilo assim bem bruxinha, olha meu look. Uma coisa assim bem bruxinha, porque como eu disse, né? Vai ser uma sessão de filme de terror e eu adoro me vestir a caráter e a situação. Chegamos de volta na casa do Matheus, fomos lá comprar vários vinhos e ele me falou que tinha uma surpresa pra me dar. Eu quero saber que surpresa é essa. Vai, me mostra. Eita, peraí, fica aí. Tá bom, vou dar as costas. Bom pra kawaii, bom pra kawaii, bom pra kawaii, bom pra kawaii, é bom pra kawaii? Posso virar? Não. Então tá, tô aqui esperando, viu? Eita, um flash de luz, será que é relâmpago? Pra melhorar ainda mais o terror do nosso dia. Cuida! Peraí. Bom pra kawaii. Bom. Temos em dose dupla, viu? Posso virar? Pode virar. Surpresa. Ai, vida, obrigada, amor. Tudo pra mim? Tudo pra você. Ai, te amo, vida. Ai, gente, mais presente de páscoa. Esse da minha mãe e esse meu. Um da sogrinha e outro do mozão. Vocês querem que eu mostre pra vocês suar mais tarde. No final do vídeo eu vou mostrar tudo. Vamos assistir agora o nosso terror, né? Pode assistir. Bye, tio. Os vinhos que compramos hoje. Eu escolhi três sabores diferentes. Tem mais ali, serrejinha. Petiscos. Estamos animados pro dia de hoje. Gente, olha os mimos que eu ganhei da minha amiga maravilhosa. Você arrasa, amiga. Várias bolsas. Olha essa bolsa que linda. Vou mostrar assim só por cima pra vocês verem. Olha essa bolsa. Minha cara. Gente, eu tô apaixonada por essa bolsa, sério. Várias comprinhas da Shein que ela me deu. Maravilhosa. Olha que lindo. Tem óculos aqui também. Olha, gente, que coisa. Vários óculos. Cinto. Mulher, você arrasa demais, sério. Te amo. Os óculos. Vamos ver esses óculos aqui. Não é que eu não. Eu, você sabe que eu tenho uma coleção de óculos, né? Já te contei. Eu já sabia. Ai, que lindo. É linda. É a boquinha. Tem um rosa também. Lindo, lindo. Tem um rosa. Tem um rosa também, né? Ai, gente. Ai, eu amei, amiga. Várias coisinhas aqui ainda pra mostrar. Os óculos foram esses quatro. Olha que lindo. Amei. Minha cara. Olha esse aqui, bem hippie. Minha farda, gente. Olha essa bolsa que linda. E a outra que eu já mostrei pra vocês. E tem essas meias também que... Ai, eu tava super precisando. Esses dois cintos, olha que lindo. E agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Os acessórios, gente. Olha que chique. Vários acessórios. Ganhei da Carolzinha. Olha que lindo esses. Bem menina e super poderosa. Tem esses aqui também, ó. Gente, amei. Vai lá, não. Estávamos em casa. Do nada. Surgimos aonde? No Mac. Assistimos o filme que foi horripilante. Não sei se vocês conhecem. Se chama Hereditários. Eu achei o máximo. Super recomendo vocês assistirem. Vamos escolher agora um lanche pra comer, né? Né, Pedinho? Exatamente. Encher esse bucho. E aí? Jantar e depois partir pra casa. Tomamos os três litros de vinho. Eu tô aqui já ótima. Maravilhosa. E é isso, gente. Vamos pedir agora o nosso lanche. Achou. Lariquinha tá grande. Finalmente já chegou o meu. Olha como foi rápido, gente. Acabei de pedir, juro. Chegou a pedir um milkshake de morango. Big Mac, né? Que é meu vício de área aqui do Mac. E batatinha com cheddar. Ai, que delícia. Você vai ficar aí só olhando porque o senhor já não chegou, né? Um urbinho aqui. Um armazinho me deu. De avelã e cereja. Muito bem. Você vai ser bem cheio, viu, vida? Te amo. Nossa, foda. Te amo. E esse daqui da sogrinha foi qual o sabor que eu tava dizendo? Esse aí é de chocolate suíço. Chocolate suíço. Olha que delícia. Muito bom. Olha. Essa embalagem que linda. Matheus tá lavando a louça. Nosso casal de amigos já foi embora. E eu vou dormir aqui na casa de Matheus porque a sogrinha viajou. Claro que com o consentimento dela, né? Ela sabe que a gente vai dormir aqui. E eu vou finalizando esse vlog por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô aqui bem tontinha de vinho. Foi ótimo. Assistimos o filme. Depois chegamos em casa e escutamos música. O YouTube ainda roda na calcinha preta. Quem ama? E eu vou... E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Mete o dedo no like, tá bom? Quase já ia esquecendo. Pra ajudar a bonequinha. E se inscreve no canal. Quem ainda não for inscrito ou inscrita. Beijo. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.